A bateria dessa paleteira, ela aguenta muito tempo? Aguenta. Aqui é 11 de manhã, na tarde, os caras da madrugada ainda usam ela. Tem vezes que aguenta bastante. Dá pra usar uns dois dias e tal, é? Dá. Onde que marca a bateria dela? Cara, não sei. Aqui, ó. É da Steel também. Tá cheio, ó. Na verdade, lá tava mostrando 80%, na verdade, a hora que eu peguei ela. Não, aquele negócio não pode confiar, não. Quando você bate ali, ó. Já tá dando, ó. É por causa da tensão que tá um pouco regular. Você vai saber quando ela tá carregada, olhando isso aí, ó. Então isso aí rende pra caralho. Cabe três partes, né? Dois. Dois. Aí quatro roteiras, tá?